Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um macacão com manguinha princesa e salha. E o tecido que nós vamos utilizar vai ser esse daqui, que é parecido com um jeans, mas tem bastante elastano. Nós vamos usar velcro, porque eu estou sem zíper e sem botão. Vamos usar uma blusa qualquer aqui de malha, que eu dobrei ela aqui no meio, que nós vamos usar mesmo só o tamanho certo de Alice. Ela tem essa longuinha princesa. Vamos utilizar também a calça. E o molde da sainha, que já está pronto, que eu já utilizei em outros vídeos. E eu vou deixar o link na descrição. Agora eu vou abrir o tecido, riscar tudo nele e depois eu vou voltar para mostrar para vocês. Coloquei a calça sobre o tecido e risquei em volta. Risquei bem rente mesmo. Aqui é a parte da frente. E eu risquei com menos dois centímetros, porque a calça fica muito grande em Alice. E a intenção é que ela fique bem coladinha no corpo. Aqui na saia, eu coloquei aqui o molde também sobre o tecido e risquei. E vai ser um godê bem amplo, porque o tecido está dobrado no meio. Com a parte de cima, nós vamos fazer a mesma coisa. Você vai colocar a blusa que você escolheu sobre o tecido e vai riscar assim e depois cortar. Cortei aqui todas as partes já. Essa aqui é a parte das costas, que tem essa abertura, que mais antes a gente vai colocar o velcro. Aqui é a parte da frente. Aqui é a parte da saia, frente e costa. Aqui a calça, essa é a parte da frente e essa das costas. E essas são as mangas, que tem esse formato grande, que vai ser uma manga princesa. Que a gente vai franzir e vai ficar aquelas manguinhas assim bem fofas e grandes. Agora, vamos costurar. Já achei as latas. As laterais da saia, da calça, que ficou assim. E a saia, que eu também fechei a lateral dela, vai vir aqui. Aqui na parte da frente e costa, eu coloquei direito com direito e fechei somente os ombros. Porque antes da gente costurar as laterais também, nós vamos dar uma franzida, a queixar e costurar as laterais. Eu passei uma costura aqui na parte da manga. Uma costura bem espaçosa, tipo a linha lavada. Agora, aqui, atenção. Quando a gente encaixa aqui na cava da manga, o tamanho não está certo, está grande demais. Então, nós vamos puxar uma dessas linhas aqui. E uma vez que você puxa uma, a outra está aqui. Uma vez que você puxa uma, você não pode puxar a outra. Então, você vai começar a puxar bem devagar, com cuidado para não quebrar a linha, porque esse é um tecido grosso. Então, você vai puxando e vai jogando para lá. Puxa. E vai espalhando o franzido. Com cuidado para não quebrar a linha. Se quebrar, aí já era. Tem que fazer tudo de novo. Eu fiz aqui na outra manga que ficou assim. E o tamanho está certinho. Depois que a gente já tiver franzido, já dá para ver que ela vai ficar bem fofinha. Costurei já as manguinhas na blusa. E olha como ficou fofinho. Ficou bem manga princesa mesmo. Agora, nós vamos costurar a calça aqui. Mas antes de fazer isso, nós vamos costurar primeiro a saia. Nós vamos costurar a saia na calça e depois costurar aqui na blusinha. E depois que a gente tiver feito isso, nós vamos colocar o velcro aqui nas costas. Costurei a saia aqui na calça e ficou assim. E aqui, essa daqui é a parte das costas. E quando a gente costura o velcro aqui, ficam várias costurinhas por cima. E para não aparecer as costurinhas, eu coloquei esses pedacinhos de manto de estrais. Que assim, para mim ficou show. E deu um contraste muito legal. E também combinou bem com a minha personalidade de decoradora. E vai ficar mais ou menos assim. Eu também gostei muito do resultado da manga. Ficou princesa. Bem princesa, bem fofinha, do jeito que eu queria. E vai ficar assim. Então, depois que a gente unir aqui a saia, a santa. Depois que a gente unir a parte de baixo com a de cima, nós vamos experimentar no nosso modelo. E vai ficar mais ou menos assim. E vai ficar mais ou menos assim. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau.